Esta semana, Nelson visita Andréa e Gina vai morar na casa do pai. Ernesto não permite que Nico vá para a escola. Gina envia uma carta a Pedro contando que Gina lhe vendeu o medicamento que Ernesto usou para dopar a Helena e fazer com que todos pensassem que era uma viciada para poder tirar dela a guarda do filho. Adolfo aconselha Ernesto a não denunciar Horácio. Helena conta ao pai que Irene saia com Rodolfo, mas ele é casado. Horácio pede a Irene que investigue tudo o que puder sobre ele. Pedro comenta com Helena sobre a carta de Jimmy. Gina se sente mal depois de ter discutido com Pedro. Pedro pede a Gina que testemunhe a favor de Helena e Nelson o apoia. O comandante Robles está investigando Ernesto por ter ficado com a fortuna da própria mãe. Pedro já não suporta viver com Gina e vai para o seu apartamento. Augusto está depressivo por causa do desprezo de Gina. Ernesto ameaça Gina, mas ela sabe muito sobre ele e não se intimida. Irene diz a Nico que Pedro é o namorado da sua mãe e o menino diz que não quer os dois juntos. Irene tenta evitar que Nico e Helena se falem. Helena e Gabriela acreditam que é por causa de Ernesto. 1,2,3,3,3,4,4,4,5,5,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,8,8,0. Obrigado.